O seu programa Compre Alto está aqui ao lado da Marginal Dom Aguirre, bem perto do Rabibes. É Seminovos Unidas da Rua Porfírio Loureiro, a região aqui do bairro Santa Rosália. Facilidade na entrada para você levar o seu Seminovo daqui. Entrada em até seis vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. Garantia, garantia do Seminovo para você que está assistindo o programa Compre Alto aqui nas TVs de Sorocaba. E na cidade de Votorantim e viabilização do seu usado na troca. O seu carro sempre muito bem valorizado aqui na Unidas. Confira mais cinco super ofertas no nosso programa de hoje. Para começar, ao lado do Rabibes aqui na Marginal tem esse Logan 1.6. Que carro lindo, gente. Dá uma olhada no detalhe interior, exterior. Prata 2013, completo com airbag duplo e freios ABS também. Tem GPS e não acabou. Tem navegador também, multimídia. Uma entrada, mais 48 de R$ 699. Esse Logan tem super motor, é um super carro. Pintou o gol na tela, é Gol Geração 5, cor branca 2013. Está completinho, completinho esse Gol. Pequena entrada, gente. Mensais de R$ 659. Na tela do Comprealto, agora o Uno Vivace. A mulherada adora esse carro Uno. É prático, é econômico e é um charme, né, gente? Esse é Prata 2013. Está completo com pequena entrada, mais 48. De R$ 659, Uno Vivace. Nesse estado, aqui nas Seminovas Unidas, tem... Tem Renault na tela. E é o Sandero 1.0 econômico. Carro lindo, gigante, grande e econômico. É Prata 2014, direção hidráulica e ar-condicionado. É bom demais. Entrada, mais 48 de R$ 659. Olha o Gol, é mais um Gol Geração 6. Prata aqui na tela do seu programa Comprealto. É Gol para você levar aqui das Seminovos Unidas. Diga que assistiu aqui no seu programa Comprealto. É um ano de garantia que você vai levar de presente o seu Seminovo. Estado de zerinho, de novo, com preço de Seminovo de verdade. Por filho Loureiro, região do Santa Rosália, ao lado do Rabibs, aqui na marginal do Aguirre. Telefone, anote, já está no rodapé do seu televisor. Um grande abraço, vem para Seminovos Unidas.